Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo aqui eu trago para o outro depois de Script Trace, ou no Brasil Fora de Rumo, em Portugal Salve Cito e Puderes, que é um filme de 2016 do Jack Chan. Lembrando aí que esse filme vai passar pela TV aberta de hoje, então resolvi trazer para vocês. Infelizmente só encontrei 4 atores do filme, né? Mas eu espero que vocês gostem aí do vídeo. E se vocês forem novos, se inscrevam no canal, lembrando aí que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta. E lembrando aí, muito obrigado a todos que assistiram os últimos vídeos, que eu tive muitos comentários aí. Inclusive do Kaique Bruno, amei o vídeo, oi, mandou oi, enato777. E se você quiser salve já deixa aí embaixo que eu vou estar fazendo um salve para todos no próximo vídeo. Então sem mais enrolações, partiu para o vídeo. Skip Trace, ou no Brasil Fora de Rumo, em Portugal Salve Cito e Puderes, é um filme de artes marciais e comédia de ação 2016, dirigido por Honey Hallian, estrelado por Jack Chan. O filme ainda contou com Johnny Knoxville como Connor Watts, a Pham Bing Bing como Samantha e o Eric Tsang como Jung e a Eve Torres, é claro, como a Dasha. Em 2012, Jack Chan se ouviu que Chris Tucker esteve com o roteiro para uma possível atuação no filme. E Jack Chan também afirmou que o filme seria muito comparado com A Hora do Rush, caso Chris Tucker tivesse aceito atuar no longa. O filme teve um orçamento aí de 30 a 60 milhões de dólares, em sua bilheteria mundial, uma trouxe de 134 milhões, sendo um ótimo rendimento aí para um filme do Jack Chan também. Claro, Jack Chan sempre teve bons filmes, mas não de orçamento e nem de receita, né? E nem de crítica. O filme foi original de Hong Kong, China e Estados Unidos. Lembrando aí que Hong Kong é meio que separado da China também, né? E também a distribuição foi feita pela Tarente International Filme, e a Deiji Entertainment e a Exclusive Media Group. E o idioma original foi o inglês e o mandarim, é claro, sendo um filme do Jack Chan, né? Sempre foi assim. Chegamos ao final de mais um vídeo, lembrando aí que se você não tiver deixado o like, essa é a hora certa, né? Para deixar o like. Também lembrando aí que no meu canal de games, se você quiser dar nos comentários, corre lá e se inscreve lá também para ajudar. E também tem meu site lá, corre lá e vê alguns anúncios lá para ajudar no crescimento do canal. Sem mais enrolações aí, eu espero vocês no próximo vídeo.